E aí pessoal, bem-vindo ao canal Deu na Infogames, Giovanni aqui falando justamente com o Xandão Gameplay que tá ali, galera Galera, hoje eu vou fazer uma pergunta aí pra vocês também, né, um vídeozinho curiosidade também Um vídeo curiosidade, né, Xandão? E mostrar também aqui um PC de um cliente, tá? É, fazer uma pergunta pra vocês Pessoal geralmente que é técnico de informática, né É, quando vocês vão fazer limpeza de placa-mãe A gente aqui mostrou já no canal já diversos banhos, né Tem o banho com álcool isopropílico, banho químico, né Também tem o famoso banho com água também, água e sabão que a gente utiliza aqui, tá? Antes de mais nada, galera, vou deixar só um aviso só pro pessoal que chega No último, um dos últimos vídeos que fizemos aí Dando banho na placa-mãe Galera, só você ver o título A gente, todo momento, a gente falou no vídeo que era um vídeo de experiência Aí teve uns retardados animais que falaram Ai, muito burro! Alexandre, Alexandre, isso aí tem que regravar bicho, banho não resolve não Então, pra você animal retardado que tá com esse tipo de pensamento aí Você vai lá, vê o vídeo Repara que no vídeo eu falei o quê? Galera, se for problema de capacitor ou algum problema, né, físico, não vai resolver Banho é apenas pra fazer a limpeza, pra tirar as impurezas da placa, né Às vezes até mesmo tem algum componente que tá causando algum mau contato ali Você usa o limpo contato, não consegue enxergar mais Você dando banho, literalmente, na placa Ele consegue remover Então, pra você que é animal, não ficar falando Ah, os caras não são técnicos não, Alexandre Os caras são muito burros Não tem um regravador de bios Galera, olha só, vou falar uma parada pra vocês A gente até tinha regravador de bios Só que era uma coisa que a gente nunca utilizava Acabou ficando ruim A gente deixou pra lá Vamos comprar direitinho, vamos deixar A gente tem pessoas que fazem isso pra gente Cobra super, ultra, mega barato Tem coisa na loja que não vale nem a pena a gente comprar Só porque é mais fácil terceirizar Aí a gente chega, tem... Pô, vai, cara Vai pertinho, o cara faz isso pra gente Ah, é bom, vocês têm É bom Entendeu? Mas, primeira coisa é isso E galera, acabou de treta, né, Alexandre? Acabou a treta Vou falar uma coisa pra vocês Olha só Faz uma pergunta Pode tacar a lab? Isso aqui, ó É o desengripante, ó Desengripante na placa Será que pode, galera? Então, vamos falar sobre isso aqui um pouquinho E galera, lembrando que isso aqui é a minha opinião Eu não fiz nenhuma experiência técnica aqui Não fiz nenhum experimento no laboratório com o clima controlado, né, Alexandre? Com ferramentas ultra, mega sensíveis aí A ultra, o raio ultravioleta, não Ou fazer a experiência aqui baseada no que a gente vive e convive aqui Do que a gente pega Porque, galera, vocês sabem A gente assistência técnica A gente mexe no computador, notebook, tá? Então a gente pega Tá acostumado a pegar todo tipo de cagada que nego faz, né, Alexandre? A gente pega muito problema Então, uma das coisas que eu aprendi foi essa de saber Né, a gente sabe o que Ó, isso aqui pode Isso aqui é bom Isso aqui não é bom Isso aqui não fica legal Então hoje o vídeo vai ser sobre isso Será que pode lá Tá cá, é, limpa contato É, limpa contato não, é Desingripante O famoso Lube, né? Só fala Desingripante Orb Kymic É a marca, né? Mas é bom pra caramba essa marca aqui Vou falar um pouco sobre isso Então, bora pro vídeo Só pra mostrar aqui antes pra vocês Isso aqui é o Lube, né? Aqui no Verso, ó Tem as aplicações, ó Você pode aplicar no seu carro Em casa, escritório No esporte, no lazer, tá vendo? Indústria E até mesmo na oficina, Alexandre Você pode usar Olha Na oficina também Se você tiver oficina em casa, você pode usar, tá? Mas aqui, galera, falando grosso modo Não fala nada em relação a componentes eletrônicos Mas tem pessoas que usam E conhecemos pessoas que usam também, né, Xenão? Na placa mãe Não vou falar o nome aqui, porque Mas isso aqui é o uso prático dele, tá vendo? Aplicações Você pode aplicar em tudo isso aqui Claro que não vai falar tudo que pode aplicar Por exemplo Geralmente quando tem um parafuso espanado, né? Você vai lá, você aplica no parafuso espanado O enferrujado O engripado É gripado, né? Tá muito enferrujado Ele costuma aí facilitar um pouquinho Na hora de você tirar um parafuso Ou até mesmo colocar O Lube A consistência dele, galera É como se fosse um óleozinho Você espreme ele Ele é bem oleoso E basicamente é isso Isso aqui é o computador do cliente, tá? Então, galera O que acontece? Esse computador aqui A fonte dele está queimada, né? E ele está com Se vocês olharem aqui Ele está meio melado Vamos dizer assim Por quê? É... Aplicaram Olha a memória, cara Olha a memória aqui, ó Olha como é que ela está Ela está molhada Tá vendo? Olha aqui Dá para ver o reflexo aí Ele tacou É... Lube, né? Esse... Desingripante aí Tacou nos slots de memória Tá vendo? Como vocês podem ver Só que, galera Eu falo para vocês Novamente Isso aqui é baseado Nas nossas experiências Aqui na loja O que a gente pega No dia a dia A gente pega a placa Mãe suja A gente dá banho químico Com álcool isopropílico Né? Também as experiências Com água É... O que eu reparei Foi o seguinte Quando você passa O lubrificante O lub, né? O desingripante, galera Ele é um óleo Além dele cagar a placa toda Ai, Giovanni Chandel Como assim cagar a placa toda? A placa está solta aqui? Ó, vou mostrar para vocês Olha aqui o aspecto Que fica a placa Ele gruda um monte de sujeira Na placa Fica meio... Tudo... Meio preto Isso vai dar para ver aqui, ó Dá para você ver, ó Não sei se a câmera vai captar, ó Tá vendo? Se eu fizer assim, ó Dá para ver que passou Tá tudo cheio de óleo Além dele grudar poeira pra caraca E a placa ficar com aspecto feio O que acontece? Se você usar aí, ó Um cálculo simples, né? Você, galera Olha só Na memória Você precisa... Precisa aí de... Tem gente que tá... Tu tá... Alexandre, qual o produto químico Que a gente usa na memória? Limpa o contato Limpa o contato E a borracha Por que, galera? A placa-mãe Aqui tá a entrada de memória, né? Ele tem os pininhos Igual na placa-mãe E a memória aqui tem os pininhos Tem um nome técnico Eu não vou falar o nome técnico Eu não lembro E vai ter um pessoal Isso aí, né? Pininho Isso aí, não sei o que Não sei o que Infelizmente, né? A gente vive no mundo assim O ideal, galera É todos os contatos O ideal não Tem que estar todos os contatos ali Conectados na placa Funcionando perfeitamente Se tiver uma sujeira na memória O computador não liga Ele liga e dá vídeo Dá tela azul e tudo Você tá aqui no lobby, galera? O lobby, eu não sei Se ele é condutivo Eu vou fazer essa experiência E quem souber aí fala Claro que vai depender Da fórmula de cada lobby, né? Mas você jogando o lobby Aqui nessa entrada Além de você ser um imã Pra sujeira Que toda a poeira do ambiente Ela vai grudar ali, né? Como eu mostrei pra vocês Aqui na placa-mãe, ó A placa já é normal Ela gruda Ainda mais com óleo Que é grudento E além dele Ele vai criar Ele vai criar Uma camada bem fininha Da substância Que vai, teoricamente, né? Impossibilitar o contato Diretamente do módulo De memória Com a placa-mãe Então, no meu caso aqui Eu não recomendo Vocês jogarem Esse lobby desagripante Na placa-mãe Galera, então basicamente Nós aqui não recomendamos Fazer isso Porque a gente, galera Pensa bem A gente faz experiência A gente tem uma loja A gente... Ah, Giovanni Toda hora você ficar falando Que... Galera, a gente mexe A gente... Quem... Caraca... Eu e o Xanão Pegamos tantas coisas aqui Então, galera É isso aí, ó Além do módulo de memória Ó, tá vendo? Ó, tá brilhando, ó Ah, não se engana não Ah, tá brilhando Tá o contato Tá dando tudo direito Não, galera Às vezes não O recomendado é você Usar na placa-mãe Limpa contato Que é o recomendado Ou álcool isopropil Nesse caso aqui A gente vai jogar um álcool isopropil E vamos tentar tirar Esse óleo todo aqui Só limpar a memória Por quê? Tá com muito excesso de óleo E olha que ele tirou, galera E ainda tá, ainda, ó Ainda tem muito, ó Olha que ele tirou Aqui, ó Tá ficando aqui, ó Tá prendendo Então, não recomendamos você aí Utilizar o desgrimpante Na placa-mãe Não faça isso, cara Não faça isso Com muito óleo assim Vai deixando suja E a sujeira vai grudando Vai grudando Isso aí Galera, aqui, ó Dá pra ver Essa aqui até que não tá tão suja Mas olha aqui, ó É óleo puro Ó, ó Óleo puro Óleo puro, tá vendo? Óleo de louca Caraca, que tá Olha aí Eu sei que vai ter gente Que não faz isso Sabe disso, claro Mas tem gente que não sabe Então, galera Não usem óleo desgrimpante Na placa-mãe Pelo amor de Deus Ah, WD-40 pode? Não Pra isso, eles fizeram Limpa-contato E tem o álcool isopropílico Pra você jogar na placa-mãe Não joga Lube na placa-mãe Desgrimpante Ah, eu não sei se você joga Não tem nenhum problema, né, Xeno? Aí Tem gente que iria o computador No aquário Mineral O que você quiser O equipamento é seu Isso aí Ninguém é obrigado A mandar o seu equipamento Trazer sujeira pra placa-mãe Cara Tudo cagado Então vamos ter que fazer um banho Tirar isso aí A placa fica com erro intermitente Ah, mas eu tô aqui Vai ter um cara Ah, mas eu tô aqui na minha Até agora não deu problema Parabéns Show Você foi o sortudo aí Da mega-sena Do lubrificante aí Entendeu? Mas infelizmente A gente não recomenda Ó Agora vamos ter que dar um banho Banho químico, tá? Não é um banho com água Banho químico Já basta que ele vai diluir A água ela não vai tirar Não sei se você tá cadendo O que é isso O Xenão falou ainda É biodegradável Então não recomendamos utilizar isso aqui Claro que é uma experiência A gente não fez nenhum teste matemático Nenhuma experiência Como eu falei pra vocês Experiência em ambiente controlado, né, Xenão? Só no nosso laboratório A gente tem um laboratório especial Mas só pra testar E fazer esse experimento aqui Né, a pia Aqui, ó Nosso laboratório aqui Beleza? Então galera Isso foi mais um vídeo no canal Deu no infogame Dando uma pequena dica pra vocês aí Pra evitarem Não sei se você usa, né Aí você usa Aí é problema, né Mas dando dica pro pessoal Que tá começando WD40 Desengripante Não joga É limpa contato É o que usou propílico Olha em mineral Pode? Se for um AMD, né Aí você já aproveita Bota um Frito um ovinho ali Mas galera AMD é antigo O novo não Se não pensa Ai, o meu chega a 20 graus Beleza? Então galera Esse foi mais um vídeo No canal do Infogame Se você for novo no canal Se inscreva No botão de like No siga no Instagram Quero saber a sua opinião O que você acha? Será que eu falei merda? Será que eu falei alguma coisa boa? Não sei Deixa a sua opinião Eu quero saber E lembrando, galera Se você for dar dica aqui, né Tem que ser o que, Xandão? Tem que chegar na humildade Na moral Se xingar A gente vai xingar E vai bloquear Vai tomar madeirada É isso aí Quer dar a sua opinião, galera? É bem-vinda Críticas construtivas? Eu adoro Adoro que a gente aprende Isso aí Não tem necessidade, beleza? Então galera Até o próximo vídeo Valeu!